Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Gente, é com muita honra e alegria que hoje a gente inicia o nosso primeiro podcast, Maquil Podcast, um projeto de Deus que foi colocado no meu coração. E digo-lhes passagem que foi meio que do dia para a noite. É algo que Deus falou muito forte comigo, né? E eu resolvi entrar de cabeça nesse projeto. Tanto que logo a gente já deu um jeito de deixar tudo programado para já poder botar tudo em ação. O projeto Maquil Podcast tem como essência trazer um lugar de transformação, de cura. Porque existem pessoas que estiveram em um estado totalmente difícil, ruim, mas hoje foram transformados por Cristo, tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E a ideia é de trazer histórias maravilhosas e principalmente histórias que vão tocar o coração de cada um e mostrar que tem como, tem como onde sair de qualquer zona difícil que você possa estar vivendo. Em Isaías 43.10 diz que Eu tenho o prazer de apresentar o meu amigo Carlinhos, um homem de Deus, um cara que eu tive o prazer de conhecer já faz o que? Tem uns dois anos, Carlinhos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos uns dois anos. Onde eu conheci um pouco da história dele e quando a gente, quando Deus trouxe toda essa dinâmica de evangelismo, que não deixa de ser um evangelismo, né? E logo ele me trouxe você, Carlinhos. E eu, logo quando entrei em contato contigo, você me deu ok e eu fiquei mais seguro ainda de que realmente. Deus, ele tem algo muito bonito com esse projeto, esse podcast de alcançar muitas e muitas vidas. Boa noite, Carlinhos. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, Pastor Diogo. É uma honra, né? Poder estar fazendo parte do início desse projeto, que eu creio que vai com certeza alcançar muitas pessoas. E vem realmente com essa proposta, né? Porque às vezes a gente sabe que muitas pessoas já viveram ou vivem situações parecidas do que a gente viveu no passado. Eu tenho até uma frase que eu coloquei atrás do meu livro, que eu acredito muito nisso, que primeiro Deus faz em nós, pra depois fazer através de nós. Porque coisas até, de repente você que vai assistir depois desse podcast, vai falar assim, poxa, eu já passei por isso, mas tem coisas que você passou, eu quero até já de antemão conseguir, de repente, te convidar ou te ativar, você começar a compartilhar suas experiências ruins e boas com as pessoas ao redor de você, porque as pessoas se identificam e veem que, pô, realmente, se o cara saiu dessa situação, eu também posso. Se Deus foi Deus pra transformar a vida dele, pode transformar a minha vida também. Então, eu sou muito grato por esse convite e não só ao pastor, mas diretamente a Deus por poder sempre... Eu falo que Deus não une pessoas, mas une propósitos, né? Então a gente não se conheceu porque não existe coincidência. Não, e é incrível, né? Carlinhos, tu falando logo de cara em relação a gente poder contar aquilo que a gente viveu, né? Tanto boas como ruins, né? É porque sempre serve de alguma forma, sabe? É que a gente não tem ideia, é porque na realidade lá fora, no mundo, a gente fica muito pesando como vão enxergar a gente, sabe? Como vão ver a gente depois de conhecer a nossa história, né? Eu tive situações na minha vida que, tipo assim, cara, eu fechei a porta lá atrás e eu não quis saber de maneira nenhuma por quê. Era muito mais por vergonha, porque parece que quando a ficha cai e caem as escamas dos olhos, a gente sente vergonha da gente mesmo, mas também no momento em que a gente tem essa dificuldade de falar, eu acho que também é o processo em que Deus está nos curando, está nos curando passo a passo. Eu acho que tenho certeza que deve ter sido assim contigo também. É, o que acontece, eu acho que assim, é um problema que a gente... Isso é um problema a nível mundial e todas as pessoas, eu acho que enfrentam um pouco disso. E até na psicologia isso tem um nome, eu estou lendo um livro do Augusto Cury que ele fala sobre isso, que é diagnosticado como uma doença na psiquiatria, o fato de você se importar com a opinião dos outros. Eu acredito. E isso às vezes atrapalha a gente de se movimentar e fazer o que a gente deveria fazer. E a gente entender isso, eu tenho aprendido muito nesses dias sobre isso, que, cara, a opinião dos outros não vai transformar em nada a sua vida. E se tem uma opinião de alguém que tem que ter um lugar de respeito na sua vida, é a opinião de Deus, cara. Verdade. É a opinião do Pai. Porque às vezes assim, aí eu já vou começar a falar algumas coisas, porque você entender que... Por que eu falo a opinião do Pai? Porque muitas vezes a gente não consegue ter essa visão de Deus. A gente enxerga Deus como um Deus supremo, poderoso, mas não enxerga Ele como o Pai. Às vezes por quê? Porque às vezes de repente você não teve um referencial de Pai. Eu não tive um referencial de Pai. Então para mim é muito mais difícil, às vezes, entender Deus como o Pai. Foi muito mais difícil. Então só você experimentando realmente o amor de Deus, você entender, cara, por isso que Ele é Pai. Ou você se tornando Pai. Eu digo, eu aprendo muito com os meus filhos, porque o jeito que eu amo eles faz eu entender um pouquinho de como Deus me ama. Porque o filho vem te pedir alguma coisa, logo de prontidão você quer ir lá e resolver, e dar um jeito de fazer. Sim. E com Deus não é diferente. Com certeza. Só que a diferença é que muitas vezes tem pessoas, eu vejo pessoas dizerem que Deus Ele é até de forma egoísta, porque Ele não se importa com muitas coisas que a gente vive, que a gente sofre, com muitos problemas que ocorrem na nação, na nossa cidade. Eu falo assim, pô, mas Deus é bom, mas por que que acontece isso? Não é egoísmo. Porque o pai, ele sabe sempre o que é melhor para o filho. Eu tenho uma filha de 15 anos, se ela vier me pedir hoje uma Ferrari de 14 anos, depois ela vai ver isso aqui e falar, rapaz, é homem e idade. É homem e idade. Que bola fora. Mas se ela vier me pedir um carro hoje, ela vai, cara, ela não está preparada para isso. Eu como pai, eu vou entender. Filho, eu queria muito poder te dar um carro, mas você ainda não está pronto. Então, muitas vezes a gente vai pedir coisas para Deus, a gente, constantemente, a gente é muito peduncho, né? A gente sempre pede as coisas para Deus. Ah, meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Ou me dá tal coisa. Cara, será que realmente a gente está preparado para ter aquilo que a gente está pedindo? Então, o pai, ele tem uma visão diferente do filho. E ele olha e fala, cara, eu sei o que você precisa e como você precisa. Eu sei que hoje você precisa de uma palmada na bunda e que vai doer. E a nossa sabedoria é limitada, né, cara? Então, tipo assim, não tem como comparar algo com Deus que ele, na realidade, ele sabe tudo. E às vezes é que nem você falou mesmo. Ele prefere mil vezes, cara, que você chore por algo que não teve, que não consegue, do que te perder. Com certeza. Ele não aceita a ideia. Eu tenho certeza disso. É por isso que eu, cada vez que eu vejo pessoas que sempre têm uma nova oportunidade, cara, sabe? Que tu sabe que o cara, ele está persistindo em algo que vai dar ruim. Desde o jeito que acorda até o final do dia, as atitudes que ele tem, a gente sabe assim, cara, da forma como tu está agindo, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. E tu imagina assim, Deus olhando toda aquela situação ali e tentando administrar toda uma situação pra lá na frente trazer esse cara de volta. Porque não tem como fazer diferente, criar resultado novo, cara. Fazer as mesmas atitudes criando resultado diferente. Não tem, cara. Então, automaticamente a gente pensa o quê? Que Deus, ele é tão cuidadoso, cara, tão amoroso, que ele consegue ainda, mano, te olhar com um olho tão de amor que ele, de alguma forma, ele te traz pra perto de novo. E às vezes, cara, não é nem pela dor. É na elegância, sabe? É algo muito genuíno, muito amoroso mesmo. E esse fator de alcançar essas pessoas nesse tempo, de dar o start, de dar o boom, eu acho que é aquilo que fica mais primordial, assim, nesse tempo em que Deus está fazendo. Porque Deus está derramando amor pra caramba, cara. A gente pode analisar isso em inúmeros fatores. Mas o fator de que a gente chama mais atenção é que cada vez que ele resgata alguém, não é pra mostrar que o cara é um coitadinho. É pra ser referência pra muitos e dizer assim, pô, cara, se com ele deu certo e é Cristo a diferença de tudo, então é só seguir o baile. Então, eu tenho certeza, já aproveitando o gancho, Carlinhos, de tu contar, cara, sabe? A tua história, que eu sei que tu tem uma história que eu tenho certeza e eu já vi que tu não sente nenhum prazer naquilo que... Orgulho, essa é a palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus foi muito fiel na tua vida, né? Foi fiel na vida da tua família e por isso, cara, conta aí pra nós como é que foi toda essa caminhada de infância, de luta e contrai Cristo. Cara, então, é muito engraçado como Deus faz as coisas, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente tava trocando uma ideia e como tudo aconteceu pra que hoje a gente estivesse aqui nesse podcast, né? E essa semana passada, eu falei, eu tive um tempo de eu estar muito ativado e num ativismo mesmo de fazer muitas coisas, de ministrar, de ministrar até no meu ambiente de trabalho uma vez por semana. E chegou um momento que eu vi que não era aquilo mais que Deus queria de mim. E que era muito mais importante o meu relacionamento íntimo, na intimidade com Ele, do que eu alcançar pessoas. Que se eu tivesse que largar o meu relacionamento com o Pai pra alcançar mais pessoas, eu deveria largar as pessoas e voltar ao meu relacionamento mais íntimo com o Pai. E o engraçado é que na semana passada, foi uma semana de relembrar várias vezes a minha história. Olha! No ambiente de trabalho, colegas me perguntando sobre como foi minha infância, o que aconteceu. E uma coisa que eu não tenho como, eu sempre falo isso, que pode acontecer tudo na minha vida, dá tudo errado, eu posso voltar a ter uma vida, sei lá, destruída. Pode acontecer tudo, mas eu nunca vou ter como dizer que o que aconteceu na minha vida não foi Deus que fez. Eu nunca vou conseguir dizer isso, porque quando você vem aprendendo algo desde criança, é muito difícil de você entender que aquilo não é certo. Então, não tem como eu dizer assim, ah não, cara, foi porque uma pessoa me ajudou. Não, cara, foi o próprio Deus. Ah, por que a tua vida mudou, Carlinhos? Cara, foi Deus. Foi Cristo, foi Jesus mesmo falando, cara, não. Chega. Foi até aí, agora deu. Porque eu vou começar da minha infância, né? Do que eu me recordo e até do que eu escrevi no meu livro, assim. Em dois, três anos de idade, muito pequeno, eu já convivia com sempre grandes quantidades de droga dentro de casa. Sempre via aqueles pacotes, sempre via o meu pai armado, amigos dele armados em casa. E eu não entendia nada, é uma criança, né? Mas você era natural daqui, Carlinhos? Eu nasci em Florianópolis. Meu pai e a minha mãe, assim, a minha base familiar ali, que são eles, já foi uma história muito conturbada. Meu pai, na época, ele era cinegrafista e editor no grupo RBS TV. Tinha uma vida bem bacana, estudava cinema e televisão. Só que meu pai sempre teve problema com prostituição, bebida. E ele começou a trair a esposa dele, na época, com a minha mãe. E a minha mãe era prostituta. E a minha mãe trabalhava numa zona próximo ao grupo RBS TV. Caramba. E acabou que o meu pai separou da mulher, tirou a minha mãe da zona e se casou com ela. Caramba, Carlinhos. E aconteceu que, nesse processo, a minha mãe já era envolvida com a parte do mundo do crime. Já tinha sido casada com traficante e coisa e tal. E, na época, o grupo RBS TV, cara, essas festas dos caras da grana e tal, passou das quatro da manhã, regado a cocaína, bebida. E, ali, nesse ambiente, a minha mãe, como já vinha desse mundo, viu uma oportunidade. E, junto com o meu pai, que também gostava da parte da droga, da bebida, eles começaram a se envolver com o mundo do crime. Na época, eles compraram uma pequena lanchonete dentro do grupo RBS que a minha mãe tocava. Ela trabalhava lá. E, nesse tempo, eles já começaram a fazer uma parte ali de mexer com droga e tal, e tal, e tal. Que, logo, foi tomando conta completamente da vida deles. O pai saiu do emprego e tal. E, aí, é onde foram tendo os filhos. E, aí, eu nasci bem nessa época. Eu nasci quando eles tinham esse restaurantezinho lá dentro do grupo RBS em Florianópolis. Nossa. E, aí, ali iniciou tudo? Ali, iniciou tudo. Ali, aí, com dois pra três anos de idade, a gente veio pra Balneário Camboriú. Aí, eles saíram de Florianópolis, já, por medo de investigação de polícia e coisa, a gente veio pra cá. E, logo que a gente chegou aqui, eles foram presos a primeira vez. Porque eu era bem pequeno, assim, e eles ficaram quatro anos. Caramba, e você ficou com quem? Aí, eu fui rodando de um lado pro outro. Ficava um pouco na casa de um parente, fiquei um pouco na casa de avô, fiquei um pouco na casa de tio. A minha irmã mais nova foi adotada por uma família aqui de Balneário, aqui do bairro das Nações, aqui. E que adotaram ela, criaram ela muito bem, graças a Deus. Hoje, ela é veterinária, formada pela UFSC. É uma menina muito querida, até ela é madrinha do meu filho, do Gael. E ela foi adotada por essa família. Só que eu, na minha inocência de criança, e já por ter um pouquinho de autonomia, assim, eu acabei fazendo a escolha, eu pensava, cara, meu pai e minha mãe, preciso ficar com eles. Então, eles também queriam estar próximo de mim, de uma certa forma, né? Então, eu sempre tinha uma logística onde eu ficava em um lugar onde eu poderia visitar eles na prisão. Então, desses primeiros quatro anos que eles ficaram, eu visitei eles algumas vezes. Mas, como era muito pequenininho e ficou difícil, porque perante a justiça tinha que ter guarda, tal, o sistema para entrar nos presídios era um pouco difícil. Então, isso foi até mais ou menos os meus sete anos. Daí, quando eles saíram de novo, ficaram mais um ano na rua. Eu fiquei com eles nesse tempo e eles, né, continuaram vivendo. Porque o argumento deles era que eles não conseguiriam mais ter uma vida normal. Eles não tinham mais como procurar emprego, eles não tinham mais como voltar àquela vida. Na verdade, eles estavam, né... Na história de... De sempre, né? De sempre. A gente sempre... A gente, quem é bom de argumento é um de arrependimento, né? É bem isso. Então, eles tinham todos os argumentos deles que, ah, poxa, não, para nós é o fim, a gente tem que continuar nessa vida e tal. Até porque, como eles estavam acostumados com um padrão de vida, quando você se acostuma com aquele padrão, você voltar para um... Pô, vou ter que me humilhar, vou ter que... É difícil quem não tem um restício de Deus dentro de si, ter essa capacidade de se humilhar e se arrepender é um pouco difícil, né? Não, e tem também toda a história de base, né? Se não tem uma base por trás, uma base que, pelo menos, diga assim, você está errado, não é bem assim, fica mais complicado ainda. E nesse... Um sede para oito anos, eles saíram e ficaram mais um ano na rua e foram presos de novo. Aí, nessa época, a primeira vez foram... Tráfico também. Tráfico também. A primeira vez foram presos com 20 quilos de pasta base e a segunda vez com 30 quilos de pasta base. Na época, isso, década de 90, em Santa Catarina. Cara, eu vou te dizer... Reincidente. Eles causaram um problema, assim, a nível, tipo, que, vou dizer, até hoje, eu acho que eu acabo ainda sofrendo consequências na minha vida. Por quê? Porque, na época, o crack não era ascensão em Santa Catarina. Aham. Não existia muito pouco. Então, o que eles faziam na época? Eles traziam a pasta base para cá e a minha mãe, num panelão, cara, eles faziam o crack. Nossa. Então, eles começaram a disseminar o crack, literalmente, aqui em Santa Catarina. E isso tudo acompanhando, você acompanhando de perto. Cara, e eu pequeno. Muitas vezes, a minha mãe contava histórias lá em casa, para os amigos e tal, às vezes, num churrasco, que eu era pequenininho, eles chamavam de Moisés, o bebê conforto, que eu com Moisés em cima de 10, 20 quilos de cocaína dentro do carro e eles batendo estrada com dois, três carros, um batendo na frente, o outro atrás. E essa era a vida deles, cara. Junto com os filhos, tudo envolvido, entendeu? Quantos irmãos, Carlinhos? Cara, eu tenho sete. Nossa. Porque o pai foi quatro casamentos, eu sou o quarto, né? Eu sou fruto do quarto casamento, nós somos em dois do quarto casamento. Entendi. Aí, uma parte, ele mora em Florianópolis, boa parte em Florianópolis e acho que tem um só no Rio Grande do Sul. E a minha irmã, que mora aqui em Balneário, que daí é filha da minha mãe e do meu pai também, mas ela que, cara, ela até o nome do documento, ela tirou do meu pai e da minha mãe. Ela fez, ela achou melhor assim e tal. Eu não tenho problema com isso, que eu acho que não é isso que vai mudar nada, né? Mas ela, infelizmente, né? Ela pediu pra retirar porque... São coisas que ela deve lidar dessa forma e tem que respeitar, não adianta, né? Então, aí, nesses outros quatro anos, que daí eles ficaram mais quatro anos, foram oito anos, assim, duas pancadas de quatro anos, depois eles foram ficando, assim, mais durante a minha adolescência, às vezes ficavam seis meses, um ano presos, né? E nessa segunda, segunda vez que eles foram presos, como eu já tinha ali meus nove, dez anos, era mais tranquilo pra visitar, eu fiquei morando de favor na casa dos amigos do meu pai, que um tava preso por sequestro, e a esposa dele ia visitar todo final de semana no mesmo presídio que meu pai estava, então, todo final de semana eu ia visitar eles. Aí foi onde eu convivi um pouco mais com eles, mas eu morava aqui no bairro dos municípios, em Balneário, na Rua Brusque ali, e daí passei um bom período do meu desenvolvimento da minha infância foi ali. Aí, logo ali, onze pra doze anos, comecei... Na verdade, eu tive uma primeira experiência, né? Com o esporte, que é uma coisa que eu amo muito, que até hoje eu pratico, que é o surf, que eu criei o sonho nessa época de ser surfista profissional, e com oito anos eu tive o meu primeiro contato com o esporte, e é onde nasceu uma paixão, e eu estudava, pegava onda, ia visitar eles, acompanhava a vida deles, assim, né? Passando os perrengues que passava, mas fui me desenvolvendo nisso, né? Que foi uma coisa que me tirou muito tempo, das drogas, da rua, foi uma coisa, assim, que muita gente, às vezes, né, fala que o surf é coisa de maconheira e tal, mas, cara, o cara que ele vê o esporte como atleta já é outra coisa. Sim. Então foi uma coisa que me tirou, assim, até eu tenho muitos amigos até hoje que são desse meio, que treinam na mesma academia que eu treino o jiu-jitsu hoje lá e tal, e, cara, são pessoas excelentes que têm esse contato com o surf, com... Foi um mundo que se eu tivesse chegado a uma certa idade, optado, falado, não, cara, eu não vou mais continuar com meus pais, eu vou seguir minha vida, hoje poderia ter construído uma história diferente, né? Sim. Mas como a gente sabe que a história que Deus queria escrever era essa... Basicamente, né? Mas... E aí eu fui vivendo essa realidade paralela à vida deles ali e só estudava e pegava onda, até os meus 15, 16 anos, que daí foi aonde... o que acontece? O que eu convivia deles dentro de casa, desde pequeno, era o quê? Eles saíam da prisão, começavam a estabilizar a sua vida ganhando dinheiro, fazendo o que faziam, hora traficando, hora fazendo documento falso, como eles iam se virando, só que o que acontece? Sempre que as coisas ficavam bem financeiramente, meu pai ia pra droga. Aí era droga, prostituição, às vezes ficava quatro... Quando eu nasci, ele não foi no hospital que eu nasci, ficou quatro dias fora de casa. Chegou em casa só com uma bermuda. Acabava com tudo, cara. Então, tipo, ficava... E daí, quando ele chegava em casa muito louco, a mãe tentava se impor de uma certa forma, aonde ele agredia ela. Então, foi a infância toda vendo isso aí. Às vezes, pô, o pai desaparecia, três, quatro dias aparecia, quebrava a porta, às vezes batia nela. Situação de eu tirar ela do chão, assim, no meio de uma poça de sangue, porque ele deu com a tábua de carne na cabeça dela, deu 20 pontos na cabeça. Nossa! Entendeu? Então, é... O que que é aqui a grosso modo, né? Que... Tudo que o diabo dava, da mesma forma ele tirava, né? Não tinha... E não era... Não tinha esse negócio de... Não tinha... Não tinha tempo. Era tomar lá, dar cá, né? O mesmo mal que eles ali estavam fazendo e estavam adquirindo uma condição... Cara, rapidamente já... Puf! Aquilo parece que... Porque daí o pai já ia pra droga, já começava a destruir tudo e tal, e tal, e tal. Então, até os 15, 16, eu fui segurando a minha onda e não me envolvia nisso. Tentava continuar no esporte e estudando. Só que chegou 15 pra 16, numa dessas belas noitadas do meu pai aí... Ele... Cara, ele agrediu um promotor de justiça. Aqui no Snooker Bar, na 2,500, aqui em Balneário. Ele jogou o cara lá de cima. Ele conseguiu esse feito. Ele conseguiu fazer essa... Essa proeza. E... Como o carro tava no nome dele, a polícia bateu lá em casa. Bateram lá em casa, tava eu, tava a minha mãe. E... Falaram, ó... Aconteceu assim e assim com o Carlos e... Ou ele se apresenta ou a gente vai prender ele. Carlos também é o nome dele. Carlos é o nome dele também. Aconteceu que... Foi preso. E... Nessa vez ele ficou um ano. E aí foi onde eu acabei... Fazendo a minha escolha, né? Porque assim... Às vezes a pessoa pode olhar eu contando essa história e falar... Pô, o cara vai jogar a culpa pro pai e pra mãe dele. Só que eu não enxergo dessa forma. Eu entendo que eu fiz a minha própria escolha. Apesar... A minha esposa até... Ela é bem... Ela é bem... Ela é bem ríspida nisso. Ela vê a influência deles, que é uma influência com certeza. Sim. Mas às vezes assim acaba que... Eu não culpo eles. Eu não culpo eles porque eu entendo que quem fez a escolha foi eu. Como tudo na nossa vida é assim. Às vezes a gente... A gente tem essa mania de transferir culpa. Cara, a responsabilidade é nossa. É. Pô, meu casamento tá ruim. Responsabilidade é minha, velho. Meu trabalho tá ruim. Responsabilidade é minha, cara. Ah, eu não tô indo bem na igreja que eu tô. Responsabilidade é minha, cara. Ela não é dos outros, cara. A gente... Às vezes a gente tem essa mania de transferir a culpa. E eu vejo que a maior função... Quando eu conheci Cristo, eu vejo que o que ele mais fez... Foi... Fez eu ver eu mesmo. Que foi quando eu me vi, eu falei... Cara, olha o que eu fiz da minha vida até aqui, cara. Olha o que eu... Olha só, né. Eu fiquei pensando assim, cara... Foi um ponto de se olhar tanto assim que eu falei... Cara, eu não plantei uma árvore, né. Eu não fiz nada que pudesse ajudar ninguém, cara. Isso é a infância toda. Foi a infância... Olhando... Tipo, varrendo uma infância, assim. E olhando pra trás e... E... Cara, como que aconteceu esse start? Porque daí... Nesse período, o que aconteceu? A minha mãe me chamou e falou o seguinte... Filho, teu pai foi preso de novo. Eu tô sozinha. Eu tenho que sustentar a casa. Tenho que levar a sacola pra ele no presídio. E tenho que resolver a nossa vida. E isso já não tinha sido a primeira vez. Em outras situações, que a minha mãe era portadora de câncer. Ela teve câncer daí. Ela saiu, numa outra oportunidade, ela saiu da prisão pra operar. Ela fez aquela esterectomia, que tu tira os órgãos reprodutores, porque o câncer tava alojado ali. Tirou útero, ovário e trompas. Sim. Só que ela saiu e o pai ficou preso. Porque os dois estavam presos juntos. Só que ela conseguiu essa prisão domiciliar pro tratamento do câncer. Só que ela tinha que dar continuidade no tratamento. Ela tinha que fazer a cirurgia e tinha que fazer a radioterapia. Só que, cara, os pontos nem curaram direito na barriga dela. Ela já tava caminhando, vendendo crack, pra sustentar o meu pai lá dentro da prisão e pra cuidar de mim aqui fora. Então, ela entendia que era dessa forma a vida dela. Então, quando aconteceu o novo pai, ela falou, cara, vou ter que fazer a mesma coisa. Só que agora o meu filho já tem 15, 16 anos. Ele já sabe dirigir, ele é inteligente. Eu nunca fui um cara burro. Ele é inteligente. Cara, ele já falou, cara, agora tu é o homem da casa. Teu pai tá lá. Tu sabe que quando o cara tá lá naquela situação, ele não tem amigo. Ele só tem amigo quando tá aqui fora, né? Então, cara, preciso que tu me ajude? Ela falou. Na hora de... Porque na minha inocência de moleque, eu sempre achava que eu ia ser um cara que, de repente, ia ser o agente transformador na vida deles. Eu sempre achei isso. Eu sempre achei que, cara, uma hora eles vão entender. Uma hora eles vão sair dessa realidade. Mas sem conhecer Cristo. Cara, sem conhecer isso. Isso foi uma coisa, assim, de... De essência mesmo. De essência. De amar eles. De amar eles. Falar assim, cara, é meu pai e minha mãe. Pô, eu queria que eles conhecessem. Porque eu vivia um mundo paralelo ali. Que, pô, eu tinha meus estudos. E tinha essa realidade, essa minha amizade com o pessoal do esporte, da praia. Claro. Muitos viam um futuro promissor em mim. Eu tinha patrocínio de algumas marcas. Falava, pô, Carlinhos, tu é um cara bom, tu é talentoso e tal. E ninguém imaginava que eu vivia dentro da minha casa. Que era um mundo totalmente paralelo. Não tem como, assim, a realidade do mundo do crime, a praia e o estudo. Cara, são mundos totalmente divergentes. Não tem como. E tu conseguia estudar? Eu conseguia estudar. Ah, aos trancos e barrancos. Porque, assim, não tem como não refletir no comportamento de uma criança, né? E eu creio também que também, não sei, pode ser que não, mas de repente também não tinha aquela cobrança. Carlinhos, tu tem que estudar. Cara. Que eu acho que de repente não devia nem ter, na vida louca, não teria nem ter tempo pra isso. Não precisava nem ir pra aula se não quisesse, na realidade, entendeu? Eu imaginei. Então, tipo, chegou uma etapa que às vezes eu ia pra aula pela praia. Eu via que tinha onda, eu voltava pra casa, pegava a prancha e ia surfar. E não tinha cobrança, porque, assim, cara, fazia diferença pra eles. Na mentalidade deles, eu acredito, não sei se eles achavam que uma hora iam acertar a boa. Pô, agora já era e vamos, né? Meu filho não vai precisar trabalhar, não vai precisar estudar, não vai precisar disso. Nunca foi dada importância pra isso, né? Sim. Não construíram nada pra que eu estivesse vivendo o que eu vivo hoje. Vamos dizer que hoje eu tô no último semestre da minha faculdade, tô conseguindo concluir meu ensino médio, tô, entendeu, tô numa crescente, tô estudando. Então, nunca fizeram nada de pensar, não, pô, ele vai precisar fazer isso. Não construíam nada pra isso. Eu acho que a vida deles era tão louca que eles também, dentro do que eles podiam, eles deram o melhor que eles tinham. Entendeu? Porque eles não, a gente só, o pastor sabe melhor aqui, a gente só pode dar o que a gente tem. Verdade. Então, quem não tem nada, quem tá vazio, meu camarada, como é que eu vou dar alguma coisa pra alguém? Não, eles não carregavam nada com eles. A vida deles era aquilo ali, relacionamentos superficiais, pessoas que viviam esperando uma oportunidade pra poder ganhar algo em cima de você. E o mais louco é que quando a gente vive isso, a gente tá perto deles, né, a gente acaba crescendo órfão de pai vivo, cara. Isso. Por causa que na realidade estão ali, né, teve um tempo, né, que você ficou longe, mas quando tava perto era como não tivesse, porque não tinha direção, não tinha base, não tinha nada. Isso. E automaticamente o inimigo pega pra dar essa estrutura, né? Então, tipo assim, ah, referencial de pai, o que que teu pai é? Pô, meu pai é traficante, meu pai é bandido, meu pai é andar armado, meu pai é brabo nas cadeias, meu pai fica não sei quantos dias na zona, então, tipo, pô, como é que tu vai criar um referencial, como é que tu vai ter um norte? Então, pô, tu chega na escola, numa primeira discussão, tu já acha que tu é o quê? Ah, sou o filho do bandido. Ah, sim. Entendeu? Então, por isso que eu te digo que nessa época era muito difícil ser um bom aluno, vamos dizer. E as pessoas te rotulam também, né? Entendeu? De escutar de professores, dizer assim, pô, tu quer ser que nem teu pai e a tua mãe? Tá. Entendeu? Então, hoje eu vejo que foi bom ouvir aquilo. Na realidade, apesar de ser uma palavra dura de um professor, mas ele tava sendo extremamente correto comigo, porque eu precisava ter o choque de realidade. É claro que naquela época aquilo ali me ingerou, pô, revolta, pô, tá falando do meu pai e da minha mãe. Só que, cara, tava certo. Sim. Porque a realidade, por isso que eu falei aqui antes, como é difícil quando você vem sendo criado de uma forma, você entender que aquilo ali não é verdade ou que é errado. Então, se não fosse o próprio Deus, cara, eu teria ficado preso o tempo que fosse acontecido, que acontecesse na minha vida, não iria mudar. Porque a gente tem aí, hoje, de um presídio de 100, quanto sai recuperado? É. Então, a pessoa volta pra cá. Por quê? Porque, cara, se não for o próprio Deus, meu irmão, não tem que dizer que o sistema recupera, que qualquer outra coisa recupera a pessoa. Não, cara, tem que ser Deus. Ah, o crack é Deus, meu irmão. Ah, a cocaína é Deus, meu irmão. Não tem... Ah, pode... Você pode tomar um remédio, pode fazer a tua parte física. A parte física, ela também é válida, né? Porque o nosso corpo vai pedir, a carne pede e tal, só que, cara, se não for, sem Deus, meu amigo, você vai fazer tratamento clínico, vai tomar remédio e vai chegar a um ponto que... Incrível que o diabo, ele trabalha, ele sempre trabalha do mesmo jeito, da mesma forma, né, cara? Ele sempre, ele faz algo pra te tirar todas as possibilidades de você se recuperar e se levantar. Porque, cara, eu já vivi esse contexto penitenciário e isso que tu tá falando é a mais pura verdade, assim. As pessoas que mais ficam o tempo, principalmente dentro de uma cadeia, que puxam 10, 15 anos, 20, o que for. É... É tanta... É tanto tempo escutando a mesma coisa, sabe? É tanto tempo planejando a mesma coisa que não consegue enxergar nada diferente daquilo ali. E aí, 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 aí onde eu digo que entra a parte do inimigo fazendo a parte dele fora, que é o quê? Destruturando a família. Isso. Porque, cara, se com base familiar já é difícil, mano, imagina sem, mano, é algo, cara, é uma guerra, assim, ó, muito desigual. Muito, muito, muito. É que nem você falou, mano, se não tem Deus... E olha só como foi uma coisa, assim, é... Às vezes eu falo isso e é até engraçado, né, dizer assim, pô, o diabo ele é burro, cara, por quê? Porque a gente é mais. Porque se você parar hoje, você que já teve também, né, pastor, inserido nesse ambiente de centro de recuperação, cara, só muda os personagens. As histórias são as mesmas. As mesmas. Ou seja, ele trabalha sempre da mesma maneira. Então, cara, e como que a gente cai na mesma armadilha? E foi engraçado, assim, que na minha vida, ao mesmo tempo que foi sutil, foi muito rápido. Porque ali eu entrei com 15, 16, nessa situação que a minha mãe me colocou contra a parede e falou, cara, é o seguinte, agora preciso da tua ajuda e tu é o homem da casa. Nessa minha mentalidade de que, pô, cara, eu preciso ajudar eles, eu pensei assim, não, cara, eu vou ajudar ela por um tempo. Vou parar de... Porque essa minha parada, que eu era muito focado no surf, cara, eu vou desfocar disso. Vou mergulhar por um tempo nesse mundo com ela, mas na primeira oportunidade eu saco dali. Entendeu? Pensava, isso, né? Pensava, não, a primeira oportunidade boa, eu abro um negócio pra gente, a gente muda de vida e tal. Beleza. Porque por um tempo aconteceu isso. Teve uma época ali que eu tinha meus 14 pros 15 anos, a gente abriu um negócio no Camelô em Itapema. E foi, cara, uma época fantástica, assim, cara. Meu pai tinha um potencial, assim, que ele dizia assim, se ele falava que, cara, isso aqui vai dar certo, realmente dava certo. Sabe? Uma coisa que ele tinha, ele e ela, se eles se unissem como casal, cara, eles faziam as coisas acontecerem. E, cara, deu super certo, em coisa de dois anos, assim, eles tinham três lojas no Camelô, dois carros, tudo de boa. O que aconteceu? Meu mandato de prisão da minha mãe, muito antigo. Negócio muito antigo. Foi presa com uns 30 quilos de fumo lá no Paraná, ficou presa há nove meses na penitenciária de Piracuara ali. E saiu no relaxamento de prisão. Veio a condenação, foi presa. Anos depois. Anos depois. Não chegou a ser presa. O que aconteceu? O policial civil de Itapema, na época, foi lá no Camelô e falou, ó, dona Edna, nós sabemos que tu tá com o mandato de prisão em ativo, mas vocês tão trabalhando, fazendo tudo certo. Recorre pra Florianópolis, recorre pra Brasília, você vai ganhar aí oito, dez meses pra organizar a tua vida. E ela não levou fé? Não, cara. Foi pior. Meu pai começou o quê? Zona, cocaína, puteiro. Ia pra casa e batia nela. O que que aconteceu? Ela falou, cara, tô cansado. Tô cansada de apanhar de ti, eu prefiro ir pra cadeia do que ficar contigo. Caralho. Eu fui junto com ela, até a delegacia, pra ela se entregar. Ela falou, filho, eu prefiro ficar presa. Aí, nesse período que ela ficou mais um ano e pouco presa, o meu pai destruiu. Ele cheirou tudo que ele podia. Eu chegava em casa, ele tava com prostituta no sofá. Cara, acabou com tudo. Me agrediu, me deu soco na cara, tapa na cara na frente dos outros. Isso, tu tinha que idade já? Isso eu já tinha uns 14 anos daí. Isso foi antes da minha mãe me dar aquele cheque mate ali. Foi um pouco antes. Entendi. E daí, quando ela saiu da prisão, ele tinha detonado tudo. Vamos fazer o quê? O que que nós sabemos fazer? Falta pra vida antiga. E foram lá, foram mexer. Daí, na época, eles estavam mexendo com o estelionato, que era documento falso, cheque clonado, essas coisas. E a gente voltou aqui pra Balneário. Foi onde as coisas ficaram boas de novo. E o velho, o apelido dele era Batman. O velho Batman, endoidou de novo. Aí que ele foi preso, aonde eu entrei. Como eles trabalhavam com esses documentos falsos, o que que aconteceu? Um dia eu fui lá com a minha mãe, o cara trabalhava lá, o cara que fazia os documentos era lá de penha. Cheguei lá, o cara conversou, conversou comigo, só o cara usava muita droga. O cara tava fumando pedra, e fazendo documento no computador, a casa cheia de gente, cara. O cara era bacharelado em administração. O cara extremamente inteligente. Falei, cara, que loucura esse lugar. Beleza. Ó, não, fiz os documentos da tua mãe, o teu pai tá lá, agora tu tá responsável pelas coisas. Só me fala o teu telefone três vezes, que eu não anoto nada. Eu gravo tudo de cabeça. Falei, esse cara é louco, né? Esse cara não vai gravar meu telefone. Esse cara é louco, né? Eu fiquei pensando. Eu falei, tá, falei três vezes o telefone pra ele. Nesse mesmo dia, cinco da manhã, ele me liga. Ó, a polícia entrou na minha casa. Me busca aqui, por favor. Só lembro o teu telefone. Fui, busquei ele, trouxe pra minha casa. Nessa época com o pai preso, com a minha casa. O que que aconteceu? Foi nessa época que daí, ele, como ele fazia, eu tinha um computador na minha casa, umas impressoras e ele falou, cara, eu vou começar a fazer aqui na tua casa. E nessa época eu comecei a aprender a fazer os documentos falsos. Coisa de seis meses, ele saiu da minha casa, porque eu chegava em casa todo dia, ele tava fumando crack e coisa. Um dia eu encontrei ele dentro da minha casa, embaixo da cama, com duas facas na mão. Eu falei, cara, precisa sair daqui de casa. Quando ele saiu, eu já sabia fazer os documentos. Isso eu tinha dezesseis pra dezesseis já. E daí foi ali aonde, cara, aí foi assim, um efeito dominó, assim, devastador. Eu falo, tipo assim, foi sutil a maneira que ele trabalhou pra iniciar, mas quando começou foi um negócio, assim, que perdeu o freio de uma forma, assim, que aí disso, eu tive uma ex-mulher, que é falecida já hoje, que gostava, ela era bem mais velha que eu na época, ela gostava muito de festa eletrônica. Nisso eu comecei festa eletrônica. Ganhava muito dinheiro com as falsificações de documentos, sustentava a minha casa, sustentava o pai preso, com 17 anos, sustentava a outra mulher que nem trabalhava também, e ela gostava de festa eletrônica. Então, dentro de toda essa realidade que eu vivia, essas festas eletrônicas começaram a ser a fuga perfeita pra tudo isso. Eu já tinha abandonado o esporte que eu amava, já tinha abandonado isso tudo, então ali era a fuga perfeita, ali eu comecei a consumir as drogas. Ali eu comecei a fumar maconha, ali eu comecei a experimentar as drogas sintéticas, LSD, bala, aí lança perfume, e foi, cara, aí... Cenário perfeito. Cenário perfeito. Segunda, sexta, fazia coisa errada, e sábado e domingo me matava, fazia mais coisa errada ainda. Sim. Então, cara, foi muito graduativo. Aí que aconteceu, pô, começou a dar umas coisas erradas, algumas pessoas que se envolviam comigo começaram a ser presas, comecei a ficar meio sem dinheiro, já conheci o pessoal das festas eletrônicas, ali eu já tinha pegado muito contato de droga. Então eu já migrei, falei, pô, documento, eu tinha o dinheiro guardado, pô, vou investir em droga. Comecei a mexer com droga. Nesse meio do tráfico, pô, já fui... Pô, todo mundo andava muito armado, a energia era diferente, falei, pô, preciso ter uma arma. Quando eu vi, eu já tava armado. Nessa de negociar uma arma, eu conheci os caras que assaltavam, pô, os caras começaram a ir pras festas junto comigo, comecei a andar com os caras que assaltavam. Quando eu vi, eu tava roubando. Cara, que sinistro, é o seguinte, cara, tu viu que do nada tu começou a reproduzir exatamente o que tuas coroas faziam. Foi, cara, foi assim, ó, que nem eu falei, cara, foi sutil, mas foi a mesma coisa. Foi assim, e o que que é engraçado? Nessas semanas atrás que eu tava conversando com o pessoal ali no trabalho, eu tava falando, cara, como é louco, né? Porque, assim, ó, eu já tava inserido no mundo do crime, já tava viciado, porque, assim, quando eu não tava fazendo nada, eu tava fumando maconha. Que era o dia a dia comum. Pô, não tava parado, eu tava te chamando pra fumar um baseado. Sim. Então, cara, maconha pra mim já era normal. Pra mim, tá normal, eu tinha que tá chapado. É até uma coisa que eu achava que eu... Até depois eu vou contar como que foi o que Deus falou comigo que eu nunca mais fumei. Mas... Pra mim já era uma coisa normal. E as coisas foram, tipo assim, cocaína era uma coisa que a gente extremamente... Falava, não, pô, isso é coisa de nóia. O crack foi a única droga que eu não experimentei. Mas a cocaína foi uma coisa que, assim, cara, do nada eu tava meio apertado de dinheiro, liguei pra um amigo do meu pai. Falei, ô, cara, tô meio apertado. Ele falou, ó, passa aqui em casa e pega meio quilo de cocaína. Eu falei, o quê? Ele falou, não, passa aqui em casa e pega meio quilo de cocaína. Depois tu vê quanto que tu pode me pagar, como que tu pode. Então, tipo assim, ninguém me induziu, porque a gente sempre tem as más companhias, né? Ninguém me induziu, cara. Fui lá, peguei meio quilo de cocaína. Com 200 gramas eu já tinha pagado meio quilo. As outras 300 gramas era lucro. Acabou que um dia saí com uma menina e tal, saí no carro sozinho e falei, ah, vou experimentar, experimentei. Quando eu vi, eu já tava... Às vezes pegava no final de semana, saía na sexta, voltava na terça-feira. O cara, cinco dias virado, só desligava quando desmaiava, o corpo apagava. Caramba. Então eu falei, cara... Então, tipo... E como que é engraçado? Porque o meu avô... O meu avô era alcoólatra. Olha só que doido. Meu avô era alcoólatra. É garçom muito antigo, já trabalhou em zona. Problema com prostituição a vida toda, alcoólatra. Época da vida dele, dele acordar com um travesti, o travesti agredir ele. Ele ir pra minha casa, na época que o pai tava na rua, ir pra minha casa, ficar lá em casa, tá algum ponto na cabeça. Se a minha avó não aceitava ele em casa. A minha avó se suicidou. Quando meu pai tinha 16 anos, ela se enforcou. Meu pai chegou em casa, ela tava enforcada. Até hoje ninguém sabe ao certo. Meu pai, alcoólatra, cheirador de cocaína, viciado, minha mãe se suicidou. Tava presa. Na minha última prisão, a minha mãe faleceu, eu não pude nem ir no velório, ela se suicidou. Saí a primeira vez em sete dias, ela tentou se matar, tentativa mal sucedida, foi internada no hospital. Ficou mais um tempo no hospital, em coma, voltou à consciência, deu mais uns dias, morreu. Ou seja, eu já tava o quê? Já tava viciado? Já tava alcoólatra, já tava dependente da droga, já tava isso? Qual seria o próximo passo? Então, tipo assim, como ela, isso é uma coisa que é hereditária, né? E se tu não tem realmente um encontro com o Cristo pra quebrar essa maldição hereditária, cara, ela vai seguindo, a gente tem um exemplo, cara, são milhares de famílias que tu vê, cara, é o pai, o filho, o filho do filho, e não muda. Tu sabe que quando eu tava lá na, cuidando lá da comunidade, né, que eu ajudava lá, eu conversava com todo mundo, né? E a gente tinha sempre aquela coisa de, de, sentar e ficar, né, esperar, é que nem um podcast dentro de uma comunidade. E, e cara, e eu comecei a prestar muita atenção, porque que nem você falou, né, a história era a mesma de todo mundo, só mudava o CEP e o CPF. Mas eu comecei a prestar muita atenção, é, de como as coisas aconteciam. tinham pessoas que realmente eles não tinham escolha, né? Teve um caso que me chamou muita atenção do menino que eu perguntei pra ele, ele tinha uns 17, 18 anos, e aí eu perguntei pra ele, cara, qual foi a tua experiência, primeira experiência com a droga? E ele se foi com 7 anos. Eu disse, 7 anos, mano? Como assim 7 anos, mano? Ele, sim, a minha primeira pedra de crack que me deu foi minha mãe. Então, tu podia, tu via que era um algo tão, cara, e aquilo me impactava de um jeito, mano. Só que daí eu comecei a perceber o seguinte, o Espírito Santo começou a ministrar em mim e começou a me mostrar estatística de que tudo vinha de trás pra frente. Começava lá atrás e eu sempre gostava de começar uma conversa com alguém pedindo pra ele falar da infância dele. Por quê? Porque baseado na infância era sempre a mesma história, mano. Problema com paternidade e imoralidade sexual. Parece que as duas maldições, elas caminhavam juntas pra chegar na cereja do bolo lá na frente, cara, que era a drogadição. E todo mundo que quando chegava nessa drogadição, nessa fase da drogadição, parece que o inimigo ele cegava tanto, tanto, que sempre quando chegava nessa parte de olhar pra trás, era, mano, como fosse dar um soco nele. Porque era tanta dor, mano, tanta ferida, que a maioria fechava a porta e não queria saber. Só que quanto mais a gente explicava, mano, que enquanto não se curasse essas feridas, chega uma hora, porque tudo aquilo que não é cicatrizado, chega uma hora que vai doer. Chega uma hora que ela vai ficar exposta de novo, entendeu? E esse processo, mano, que eu acho que é o mais difícil, agora entrando rapidinho numa parte de drogadição, mas esse processo de pessoas e recuperação, principalmente quando eles se deparam com elas mesmas, né? Isso. Porque quando tu falou assim, tem pessoas que tem essa função de se vitimizar e largar o problema nas costas, e tu sempre teve consciência que foi tu, enfim. Mas eu vejo como pessoas com personalidade diferente. Tu já era uma raiz mais forte, tu já tinha uma personalidade mais forte enraizada em ti. E tem pessoas que são, tem uma personalidade mais enraizada à base de carência, rejeição, e aí existe a aceitação. Cara, eu sei que assim, é que nem um câncer. Ele nasce e daí ele vai se vertendo, se enraizando pra todos os lados, cara. Quando tu perceber, mano, tu não tem mais o que fazer, sabe? A não ser aquilo que a gente sabe que é o que cura, liberta e transforma. cara, e basicamente depois dali que você teve esse trajeto, você logo foi preso? Como é que foi? Então, eu fui preso quatro vezes, na verdade, foi uma vez um mês, daí uma acusação de tráfico onde eu fui absolvido, a segunda vez eu fiquei cinco meses, estelionato, fui preso junto com o meu pai, inclusive ficamos juntos até alguns dias na mesma cela, como ele já era doente na época que meu pai teve derrame, teve um total acho que uns sete ou oito derrames cerebrais, uma etapa ali da minha vida eu cuidei dele, mesmo no meio dessa loucura toda ele teve os derrames, por causa da cocaína, tudo, e eu cuidava dele na cama, trocava a fralda, dava banho de leito e eu e a minha mãe a gente se revezava, um dia ela cuidava, um dia eu cuidava, no dia que eu não cuidava eu tava cuidando dos afazeres da casa, de dar conta, de prestar conta, de fazer o que tinha que fazer pra manter a casa, isso com 18 anos, e quando ele se recuperou, o Nimo útil é agradável, porque daí já faziam as coisas erradas e a gente começou a fazer uns empréstimos em nome de aposentado e pensionista do INSS, e ele era o cara que fazia os empréstimos, porque ele mais velho, já era doente, não conseguia assinar direito, então ele passava como bom velhinho e ainda e a gente foi preso, ficamos cinco meses presos lá em Videira, eu fiquei cinco meses, ele ficou acho que três dias, ele acabou saindo por motivo de doença, ele conseguiu a prisão domiciliar, e eu fiquei cinco meses lá, e a terceira vez daí foi por assalto, a gente assaltou o gerente do Banco do Brasil de Itapema ali, eu e outro menino, eu fiquei dois meses, saí porque as vítimas não me reconheceram, e quatro ou cinco meses depois eu fui preso nesse, no último que eu falo que foi o, onde eu encontrei o meu fundo do poço, graças a Deus eu cheguei nesse lugar, né? Isso com que idade? Isso com dezenove anos, tá aí? O que que eu acho engraçado, às vezes é, Deus, no decorrer da minha vida assim, ele me deu algumas palavras muito doidas, tipo, porque todo mundo fala do fundo do poço, né cara? E que o fundo do poço é um lugar ruim de se estar, e hoje eu entendo que o melhor lugar pra chegar é lá, porque chegou lá, meu camarada, ou tu sobe, ou tu sobe, então o ruim não é o fundo do poço, o ruim é o trajeto que te leva pra lá, entendeu? Agora quando tu chega lá, cara, é lá tá a mola propulsora, velho. Lá é a oportunidade. Primeiro, porque é um lugar quieto, e lá tu ouve a voz de Deus. Então assim, depende de ti, Então, quando eu cheguei nesse lugar, que é o meu fundo do poço, foi quando eu fui preso pela quarta vez. Eu fui preso umas duas horas depois de um assalto, ali em Itapema. Foi preso eu e um cara que eu considerava muito amigo meu, que até hoje ele foi embora do Brasil. E dessa vez eu fiquei três anos e quatro dias. E ali, cara, vou te dizer, ali eu pude experimentar Deus de verdade. Porque a gente, eu vejo isso, porque hoje eu trabalho, né, num ambiente de restaurante, eu também sou guarda-vidas aqui na praia, e eu vejo que a nível social, a gente acaba sendo muito superficial com Deus, cara. E a gente fala de Deus da boca pra fora, a gente diz, ah, meu Deus, e Deus me ajuda, e Deus, e Deus, mas, cara, a gente experimenta muito pouco de Deus. As pessoas experimentam um pouco de Deus. Por que eu falo esse experimentar? Porque é muito diferente, cara. Porque assim, uma coisa é você saber quem ele é. O diabo sabe quem Deus é. Sim. Hoje, com smartphone, eu pego meu smartphone aqui, e cinco segundos, cara, se eu precisar de um versículo, se eu precisar de uma palavra direcionada pra uma situação, cinco segundos, eu coloco no Google aqui, me direciona pra lá. Sim. Fica muito fácil saber quem é. Só que a diferença, o caminho pra gente experimentar Deus é diferente do smartphone, porque aqui é cinco, vinte segundos, e tu vai saber quem é Deus. Só que, pra você experimentar Ele, cara, é dentro. Porque o Espírito Santo é dentro. Então, a gente tá o tempo inteiro buscando as coisas fora, e Deus tá o tempo inteiro falando, cara, olha aí pra dentro. Porque é aí dentro que eu tô. E se tiver algum problema também, é aqui dentro. Então, a gente sempre tá fazendo o caminho inverso. A gente sempre, eu vejo, a nível social, é uma correria constante de ter coisas pra se satisfazer, de ter coisas pra ser feliz. e, cara, tá tudo aqui dentro. Porque, hoje, a gente ouve sempre os rumores de guerra, pô, tá tendo guerra lá não sei aonde, os caras têm uma bomba atômica e, pô, os caras podem destruir. Beleza, cara, agora tu já imaginou que o que tu carrega dentro de você é mais poderoso que qualquer bomba atômica? Sim. Que o Espírito Santo que tá dentro de você, ele tem poder pra transformar o mundo inteiro, que o Espírito Santo, que essa parcela de Deus que tá dentro de você foi capaz de criar nós todos, cara. E tu tá importado com a bomba que, cara, tu não tem noção do que tu carrega. Então, às vezes, eu vejo que a nível social as pessoas deixam de experimentar o que tá dentro. Limitam muito Deus, né? Limitam muito, acho que Deus, ele tá pelo fato de eu ganhar um carro ou de eu ser promovido dentro de uma empresa. por ser alguma coisa, por ter alguma coisa. Essa foi a maior chave que eu ganhei dentro da prisão, uma das maiores chaves que o quê? Eu entendi que eu não... Eu entendi que o quê? Que depois dos meus pais, quando eu assumi o controle daquela situação, daquele ritmo de vida, eu tava o tempo inteiro buscando ter alguma coisa pra ser alguém. Entendeu? Quando eu fui preso, pô, morava numa cobertura, pô, andava com o carro do ano, moto zero, beleza. Eu tava o tempo inteiro. Só que foi muito bom esse processo de Deus me colocar nesse fundo do poço da cadeia, entendeu? Foi muito bom. Ao mesmo tempo que foi extremamente doloroso pela parte do sofrimento, mas foi a cura perfeita. Porque ali eu vi que, cara, eu falei, cara, olha só, eu não sou ninguém. Tudo que eu achava, todas as coisas que eu me apoiava pra ser alguém, de repente uma arma de grosso calibre, de repente um carro do ano, de repente aquela cobertura, tudo aquilo não fazia sentido, cara. E era muito mais pra suprir um vazio, pra preencher um espaço que nada poderia preencher. Tudo aquilo não fazia sentido nenhum e não me tornava nada. Sim. Então naquele momento eu falei, cara, o que eu fiz até aqui da minha vida, velho? E foi engraçado que no sexto dia que eu tava preso dessa última vez, aconteceu um princípio de motim na prisão que eu tava ali em Itapema. E nesse princípio de motim, cara, eu tava lá como sendo só mais um. Só que teve um agente que passou na frente da minha cela e começou a xingar. E nesses primeiros seis dias eu tava ainda extremamente emocionado. Cara, a tendência de eu sair e voltar, se eu saísse logo, eu com certeza eu retornaria pro crime e nem estaria aqui hoje. Mas foi engraçado que ele passou e ele xingou e na hora que ele xingou eu revidei. Que eu revidei ele passou o olho na sala, foi tu que falou? Eu falei, fui eu mesmo, por que? Ele falou, então tá bom. Ó, tira o fulano aqui de dentro que ele vai... Eu fiquei 35 dias num isolamento na penitenciária da Caia Nduba. Nossa. 35 dias sem nada. Nada. Mal uma fresta de luz. Cara, e tinha um agente lá, eu sempre falo dele quando tem oportunidade, ele já faleceu, um cara excepcional, o nome dele era Fábio. E um dia, eu já muito revoltado os primeiros dias, assim, eu tava muito revoltado os primeiros dias, lá no isolamento, os caras me bateram e coisa, e eu saí dentro da cela, determinada não entrar mais na cela. Não, não aguento, tô ficando louco. E eu dei de frente com esse agente, esse agente sempre me dava uma marmita a mais na janta, ele sempre, ele ia falar, boi, eu tô com fome aqui, ah, ó, deixa, a minha cela era uma das últimas do isolamento, ele falou, não, sobrou mais uma marmita, vou jogar mais uma aqui pra dentro, beleza. E quando eu saí da cela muito conturbado, assim, ele olhou pra mim, cara, com uma paz, assim, ele falou assim, Carlos, o que que eu posso fazer pra te ajudar? Ele falou. Eu falei, cara, o que que é isso? Eu esperava sair daqui revoltado, foi, eu sempre, eu falo que eu experimentei as duas coisas, assim, que Deus mais trabalha na nossa vida, né, nesse momento, foi a misericórdia e a graça. Por quê? Porque quando eu saí de dentro da cela, determinado a bater de frente, a incomodar, ele olhou pra mim e falou assim, Carlos, o que que eu posso fazer por ti? Primeiro, eu não tava em condição de exigir nada. Segundo, eu tava totalmente errado, então, tipo, eu tava pagando, eu merecia aquilo ali, merecido aquele castigo, tal, beleza. ou seja, por que que eu, aí foi a misericórdia, porque ele me ofereceu algo que eu não merecia. Ele me perguntou, o que que eu posso fazer por ti? Desarmou. Cara, ali ele me desarmou, eu falei, cara, eu queria falar com a minha família. Detalhe, eu conheci a minha esposa, que é a minha esposa hoje, mãe do meu filho, do Gael e da Ana Clara, eu tinha conhecido ela fazia 15 dias só. Entendeu? E ela professora, nunca tinha ido nem na porta de um presídio, ela nem sabia o que eu fazia e como eu vivia a minha vida. Na cabeça dela, eu tava no seguro de desemprego. Eu tenho uma história meio parecida. E resumindo, cara, ela, eu falei, cara, eu preciso falar com a minha família. Ele falou, então, me passa um número que eu vou ligar pra eles e amanhã no meu plantão eu vou te dar a notícia. Cara, ele anotou o telefone, daí ele olhou, agora, posso te falar uma coisa, Carlos? Eu falei, pode, agora você vai fazer uma coisa pra mim também. Eu falei, o quê? Você vai virar pra trás, lá na frente da última cela tem uma bíblia. Você vai pegar ela e vai voltar pra dentro. Nossa. E se um dia acharem lá ela, você fala que você não sabe como ela apareceu lá, mas pega. Então eu falo, a misericórdia foi quando ele fez o que eu não merecia, que ele pegou o número da minha família. E a graça foi quando ele me deu algo que ia transformar a minha vida pra sempre, porque eu nunca mais ia voltar pro lugar onde eu tava. Porque quando tu recebe algo desse tipo, cara, não tem como você voltar pra onde você tava, sabe? É um caminho sem volta. É que nem eu falo, cara, pode acontecer muita coisa na minha vida, mas eu não tenho como voltar atrás do que Jesus fez por mim, cara. Sim. Então, cara, quando ele me deu aquilo, eu falei, cara, mas é uma bíblia, eu nunca abri uma bíblia, velho. Eu nunca abri uma bíblia, eu não sei nem como é que leio, e é tudo tão confuso quando você abre a bíblia, né? Sim, tu não entende nada. eu falei, cara, entrei pra dentro com aquela bíblia, era uma daquela pequenininha dos gideões missionários, aquela azulzinha. Cara, hein? Do Novo Testamento. Faltava 30 dias de isolamento, eu li ela três vezes. Eu li o Novo Testamento três vezes. Diz assim, não entendi muita coisa, mas eu vou te falar, o que gerou em mim? Acho que foi você que postou uma frase no teu status hoje sobre isso. Gerou em mim arrependimento, cara. Aham. gerou em mim arrependimento. Eu saí daquele isolamento assim, certo de que eu não podia mais ser o mesmo, cara. Que eu olhei pra trás assim e falei, cara, eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada e eu tô aqui porque eu mereço. Eu mereço estar aqui. Não é culpa de ninguém. Nesse trajeto dentro da prisão muita coisa aconteceu, né? Foi muito engraçado porque o que aconteceu. Quando eu tava lá, meu pai foi internado no hospital, logo em sequência que eu fui preso, ele foi internado. E ele, por causa dos derrames e tal, ele tava na UTI. Tá vivo até hoje, mas naquela época, segundo o médico, tava começando a dar falência nos órgãos dele. depois eu voltado do isolamento, tudo que aconteceu, a juíza e o advogado que eu tinha na época fizeram um pedido pra mim e ver o meu pai no hospital. E eu fui ver ele no hospital. E eu já tava determinado a mudar, tinha começado a ler a Bíblia e tal. Tinha passado essa experiência lá no isolamento onde eu entendi muita coisa. E eu tava determinado a sair de lá de frente. Eu fui ver ele no hospital. Quando eu voltei do hospital, totalmente destruído porque eu falei, cara, olha só, fui lá ver o meu pai em fase terminal. Olha tudo que eu tô vivendo, olha onde é que eu tô. Quando eu desci do Camburão no hospital Ruti Cardoso que é algemado mão e pé, aquela experiência ali de andar naquele corredor do hospital daquela forma, as pessoas te olhando tipo um bicho, eu falei, cara, realmente isso não é pra mim. Cara, e quando eu voltei pro presídio, que eu fui entrar de novo no presídio, tiraram ali minha algema, meu marcapaz, tava tendo um culto no corredor, cara. Tava tendo um culto no corredor da galeria, assim. Eles me desalgemaram e daí eles perguntaram assim, pastor, tem problema colocar ele contigo aí no quadrante? Porque o pastor fazia o culto, mas ele não entrava, ele não ficava na galeria ali, ele ficava num quadrante e a galeria ali... E o pessoal na volta da grade. Isso. Tem problema largar ele contigo? Daí o agente olhou pra mim, e aí, Carlos, tem problema eu te botar com o pastor ali? Eu falei, pastor, tá louco? Pode me botar ali. Quando eu entrei assim, o pastor falou, só me desculpa que eu vou continuar o culto. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu só olhei pra ele, me ajoelhei e falei, cara, eu não tenho mais pra onde correr, meu irmão. Chegou o meu dia, chega, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais passar pelo que eu passei, eu não quero mais ajudar pessoas a passar pelo que eu, cara, chega, pra mim deu. A minha carreira, o que eu construí, o que eu desconstruí da minha vida, o que eu destruí de vida, acabou aqui, chega. E naquele momento eu aceitei Jesus. E entrei pra cela assim, cara, e foi uma loucura porque é engraçado que o tempo vai, é gostoso reviver isso porque o tempo vai passando, às vezes a gente parece que a gente vai se separando desse amor, né? Que é engraçado, tipo, quando você aceita, você fala, cara, eu tô salvo, tô no céu, acabou, e o dia a dia parece que vai mostrando outra coisa, né? Você fala assim, cara, começa a vir um julgo, um peso, mas eu acho que, cara, a essência é, às vezes, a gente reviver esses momentos porque entender que, cara, a gente realmente é salvo desse jeito, cara, entendeu? A gente, por isso que, às vezes, eu vejo muita gente entrar na discussão desse tema de salvação, né, cara? E eu falo, cara, que loucura, não discute isso, cara. Não perca tempo com isso, primeiro porque você crê, então você é salvo, velho, chega, não discute mais sobre isso porque isso é assunto resolvido, o que Jesus fez tá feito, mas não discute sobre isso porque é uma coisa muito ímpar, é uma coisa muito singular, não tem como a gente, como que eu vou dizer assim, não, você tem que fazer, você tem que pegar essa xícara, daí você tem que tomar isso, aí agora você vai pegar e você vai ler esse livro aqui e daí você vai mergulhar na piscina e agora você é salvo. Não, não posso te dizer isso porque assim, cara, então eu vou anular tudo que Cristo fez, pô. Pô, e Dimas? Qual foi a oração da salvação? Lembra-te de mim, cara. a conversão, ela vem por caminhar, caminha, pô. Isso. Anda com Cristo, conhece Ele, entendeu? Conhece Ele, cara, te aprofunda. Não te preocupa com essas coisas porque, porque o resto, cara, o resto vai só te minar, vai cada vez querer te tirar fora do propósito e não vai te acrescentar nada, cara, a não ser mais religião, mais coisas vistas, mais do que simplesmente viver. E por que que eu tô falando isso dessa forma? Porque assim, ó, você vai ver que com a minha história, tipo assim, às vezes eu falo isso pra algumas pessoas, que tem pessoas que às vezes falam assim, pô, Carlinhos, tá acontecendo isso e isso na minha vida, mas eu não tô indo na igreja. Eu falo assim, cara, mas o que que tá acontecendo? Não, assim, ó, Deus fez isso, eu tenho certeza que foi Deus e aconteceu isso, pô, e eu me arrependi e aconteceu isso, eu falo, cara, sabe o que que aconteceu na sua vida? Você tá na melhor lugar, mas eu não tô indo na igreja. Eu falo, eu sei, mas você tá na escola do Espírito Santo, meu irmão. Que isso aí foge da esfera igreja, isso aí vai acontecer na tua vida. Por que que eu tô falando isso dessa forma? Porque nesse dia eu aceitei Jesus e eu entrei pra dentro da cela. E esse presídio, ele ainda tava de castigo por causa daquele início de motim onde nós fomos transferidos em 15 presos daí, ficamos no isolamento da Caianduba, da penitenciária, ficamos os 35 dias e retornamos pro presídio. No que eu retornei pro presídio, o presídio ainda estava de castigo e não tinha nada dentro da cela, só tinha uma coisa, Bíblia. Nossa. Eu aceitei Jesus. No outro dia, colocaram um preso na cela junto comigo que ele já, que ele era pastor. Nossa. Deus, ele é demais. E daí ele pegou e falou assim, Carlinhos, o nome dele, cara, é... Eu não posso esquecer o nome dele. O nome dele é... José... Cara, eu coloquei até o nome dele no livro, agora ele me fugiu da mente. Mas a gente só chamava... Ele era conhecido só por pastor José Vitorino. O nome dele. José Vitorino. José Vitorino. Ele tinha uma igreja em Itajaí e a experiência dele foi tão violenta que ele fumou até as janelas da igreja. Ele caiu no crack de uma forma que ele acabou com tudo. Sério, mano. E ele acabou lá preso. José Vitorino, o nome dele. E ele olhou pra mim assim, um dia... No segundo dia que ele estava lá dentro, eu falei assim, ó pastor, é o seguinte, eu aceitei Jesus, cara, e eu quero sair daqui diferente. E eu não quero mais o crime pra minha vida. Ele falou, ó Carlinhos, mas tu sabe, né, teu pai, tua mãe, todo mundo te respeita aqui. Não é uma coisa fácil, né, cara. Muita gente vai apontar o dedo pra ti. Eu falei, cara, é o seguinte, não tô nem aí pra ninguém. Falei pra ele. E eu não quero mais isso pra minha vida. Pra mim, deu. Aí ele olhou pra mim e falou, Carlinhos, vou te falar uma coisa. Eu não quero... E isso foi uma coisa assim, ó, anos depois, a minha esposa encontrou esse camarada passando manteiga no corpo, numa lata de lixo na frente da minha casa, cara, porque estava todo queimado do sol. Pastor? Mendigo, saiu da prisão, continuou na vida que estava e virou morador de rua. Sim. Ele tomou um banho na minha casa, a minha esposa deu roupas minhas pra ele e cuidou dele e depois... E depois eu nunca mais vi ele. Eu encontrava geralmente ele na marginal quando estava voltando do trabalho. E ele falou assim, Carlinhos, eu olho pra você, cara, e eu não quero mais nada com Deus, ele falava. E rapaz, esse homem ia pregado dentro da cela, tu ficava apavorado, falava, meu Deus, como que ele pode conhecer tanto, como que ele pode entender tanto, como que ele pode dizer daqui meia hora que ele não quer nada com Deus. Isso me deu... Eu falava assim, meu Deus, não consigo entender. Faz o cara pirar, né? Meu, eu falava, meu Deus, que loucura. E daí ele falou assim, Carlinhos, eu não quero mais nada com Deus, mas eu... Deus me deu um dom de ver as pessoas que tem um chamado. E cara, você tem um chamado. E é muito violento, você não tem nem noção, você fica me perguntando as coisas da Bíblia, eu vou te ensinar alguma coisa e pode ser que aqui no começo eu consiga te ensinar alguma coisa, mas você vai muito mais longe do que eu fui, cara. Cara, ele falou, ó, não se preocupa com muita coisa, só lê, só lê, tempo de oração, tal, tal, tal. E foi tão louco o que aconteceu, a cela que eu tava nessa época lá em Itapema, ficou conhecida por diretor da prisão e agentes como Barraco da Benção. Sim. E todas as pessoas que queriam mudar de vida, eles mandavam pra lá. A gente fazia culto lá um dia sim, um dia não. nós távamos em onze na cela, oito acordavam de madrugada pra orar. Nossa. Sabe o que é dentro de uma prisão, você entrar num ambiente, você ver que o ambiente tem um são, era, cara, era sinistro o que aconteceu lá assim, foi o que a gente viu de milagre, de coisa de, às vezes, apagar a luz, a gente continuar louvando porque o culto tava rolando, acabar a luz do presídio, a gente continuar louvando e quando acender a luz tem um cara no meio da cela de joelho olhando pra mim chorando e falando, cara, eu quero aceitar Jesus, não quero mais essa vida. E mano, e me diz uma coisa, e como é que foi esse processo de reconstrução, assim, de transformação? Cara, então, depois de viver essa experiência com Deus lá dentro, de uma forma assim, muito sobrenatural, que me fez entender uma coisa, né, que não importa o tempo que eu ficasse lá, eu teria que sair de lá diferente. e foi, cara, os três anos e quatro dias era o tempo que eu precisava, entendeu? Às vezes eu, até pelas minhas condenações e pelo trabalho, que eu sempre trabalhei lá dentro, graças a Deus eu fui um cara que botei a cabeça no lugar lá dentro, tive algumas coisas, eu passei no Enem, aí concluí meu ensino médio através disso, que é o que tá me facilitando hoje pra mim fazer a minha faculdade. Então, eu entendi que o quê? que não importava mais o tempo que eu ficasse, mas que eu saísse lá transformado. Sim. Então, eu vi que pelo normal era pra mim ter saído mais ou menos um mês antes do que eu saí, eu fiquei um mês a mais, mas depois que eu saí eu entendi, eu falei, cara, era o tempo que eu precisava, o tempo todo foi Deus, o tempo que eu fui, até eu uso uma expressão que eu brinco, é com Jonas Deus usou a baleia, comigo Deus usou a cadeia, cara, e foi perfeito, e era o que eu precisava, foi o remédio, mas foi o mertiolate mesmo, a Ardeu doeu pra cacete, mas, cara, resolveu o problema. E o que que aconteceu? Nesse tempo, cara, era um tempo de muita oração, e eu sempre pedi pra Deus uma profissão, pô, queria uma profissão, queria uma profissão, e hoje eu tenho umas três, velho. Certo. Quando eu saí da prisão, eu, no segundo dia, peguei um currículo e saí entregando aqui pro Balneário, e justamente aqui no Passeio São Miguel, eu fui contratado pra trabalhar num restaurante ali, de auxiliar de cozinha, a mulher conversou comigo, falou, pode vir amanhã. Cara, tava dois dias na rua depois de três anos preso. Falei, beleza, vim. Fiquei dois meses e pouco nessa cozinha, como auxiliar de cozinha, e, infelizmente, ela me mandou embora. Depois de um tempo fui saber que a dona do estabelecimento era advogada, e provavelmente, infelizmente, ela consultou o meu nome e me mandou embora. Só que tinha um cara num sushi do lado. Tem um sushi até hoje ali, que é o Felipe, tem o Idin. E ele comia nesse restaurante que eu trabalhava e eu atendia a mesa dele, fazia uma brincadeira. Fez uma miséria. Ele treinava jiu-jitsu, como eu treino até hoje. E a gente, nessa interação, assim, ficamos amigos. Quando ele soube que tinham me mandado embora, a minha filha tinha ido pra um retiro da igreja, por princesas, na época, e eu ia sair pra procurar emprego novamente, eu fui mandado embora no sábado, eu ia sair pra procurar emprego na segunda. No domingo à noite ele me ligou. Falou, Carlinho, você tá desempregado ainda? Eu falei, tô, cara. Infelizmente, ele falou, então vem amanhã aqui no Sushi que eu vou te dar uma oportunidade. E daí dessa vez eu comecei diferente, eu sentei com ele e contei minha história pra ele, eu falei, cara, minha história é essa, é essa, é essa. Eu quero mudar de vida, mas eu preciso de uma oportunidade. E ali eu aprendi a profissão que eu tenho até hoje, que eu carrego até hoje na minha vida, que foi onde eu fui me formando um sushi man. Passei por alguns restaurantes e a última casa que eu trabalho agora fica até aqui em balneário no PZ Ecomau aqui, o Doma Sushi. Hoje eu lidero a equipe lá no restaurante. Olha que massa. Já vai fazer dez anos de profissão e trabalhei dois anos e meio no Dô, que é um considerado um dos melhores do Brasil hoje, que é o melhor de balneário aqui e o dono do restaurante, que também é cristão, me confiou a missão de inaugurar essa casa nova e liderar a equipe ali. E eu estou ali já há sete meses e graças a Deus está muito bem o restaurante. Está sendo uma experiência fantástica. E eu fui, essa foi uma profissão, só que no segundo ano que eu estava na rua, Deus fez mais um milagre, né? Porque eu comecei a trabalhar como guarda-vida civil. Eu sempre peguei onda, convivia com esse pessoal da praia, conhecia e soube do curso. Um amigão meu falou, Carlinhos, vai, faz o curso, cara. Eu falei, cara, mas eu não consigo e não posso por causa dos processos na justiça, não vai ter como. Aí, cara, acabou que eu conheci um cara que falou, Carlinhos, vai lá que eu vou te ajudar e tal. Fui fazer o curso. E acabou que no finalzinho do curso, faltava uma semana para acabar o curso, um dos caras que era o líder da praia ali, o sargento Batista, que no primeiro dia de curso, a gente tem que se apresentar e contar a história. Cara, e eu rasguei o verbo igual aqui, eu contei a minha história para a galera e falei, ó, cara, e eu estou aqui para mostrar não só para mim, nem nada, mas para todos, até para uma sociedade que a pessoa pode mudar, cara. Sim. E o meu intuito na época, eu só ia poder fazer o curso, por causa dos processos na justiça, não pode legalmente, né? Então, eu só poderia fazer o curso, mas não poderia trabalhar. Quando faltava uma semana para acabar o curso, o sargento Batista, que é um cara que é, hoje ele é subtenente, né? É um amigão, que no meu coração até hoje, inclusive até no livro que eu escrevi, tem o nome dele. E, estava acabando o curso, ele falou, ó, Carlinhos, eu não ia poder ir na aula noturna, porque à noite eu estava trabalhando no restaurante fazendo o curso de manhã. Aí ele falou, ó, Carlinhos, amanhã vai ter aula noturna, mas tu não precisa vir, porque eu só vou passar os documentos para quem vai abrir conta no banco, tal. No outro dia de manhã, eu cheguei no curso para fazer o curso, e veio um amigo meu e falou, Carlinhos, é o seguinte, o sargento deixou aqui um envelope com o teu nome, falou que tu tem que ir lá no quartel para abrir a conta no banco, mas eu falei, cara, mas eu nem vou trabalhar, eu só vou fazer o curso. Cheguei lá no quartel, ele falou, Carlinhos, vai lá atrás da cozinha lá. Cara, ele chegou chorando na minha frente, falou, cara, assim, só quero dizer para ti que a gente acredita em pessoas, que eu vejo algo diferente em ti, e que tu vai trabalhar na praia, cara, tu vai ser um guarda-vidas, eu quero te ver no posto. Tu é um cara que eu vejo que tu tem amor por pessoas, e esse é o lugar certo de trabalhar, então, cara, nós vamos te dar uma oportunidade. Deus começou a abrir as portas. E ali eu me formei em guarda-vidas em 2016, já são sete temporadas trabalhando na praia de Balneário Camboriú, e graças a Deus, cara, tipo, não tem como dizer assim, ah, não, não tem. Se não for Deus, se não fosse Deus, não teria como. Não teria como. Entendeu? Passou mais um tempo, faz um ano e meio, dois, consegui publicar um livro. Então, você vê que... Além das grades. É, você vê como Deus, ele vai fazendo as coisas de uma forma que não tem como dizer assim, ah, cara, pô, não, foi o meu esforço. Cara, eu posso ter me esforçado, eu posso ter entendido algumas coisas, mas foi o próprio Deus, entendeu? É... E aqui tá o resumo de toda a história. Aqui tá o resumo de toda a história, né? Eu coloquei além das grades, porque eu falo que assim, que é pras pessoas que a gente tem que entender que pra gente enxergar além, além das grades, além da prostituição, além de qualquer área da nossa vida, além do próprio pecado, além dos erros, é só com ele, meu irmão, pra gente ir além. Entendeu? Porque o ser humano natural, ele vai parar. Ele vai parar no primeiro erro, ele vai parar quando ele te conhecer melhor, quando ele me conhecer melhor, vê que a gente é falha, ele vai parar. Só que com Cristo, mano, a gente vai além. É isso aí. Você vai além das grades, você vai... Não vai ser um processo de justiça que vai te impedir de adquirir uma profissão, não vai ser uma falha familiar que vai te impedir de ser um pai, não vai ser o fato de você nunca ter tido uma... Cara, eu nunca tive uma profissão, cara, hoje eu... Então... Cara, e tem os milagres, né, cara? Eu tive rapidinho uma situação que eu tive, eu fui trabalhar na Petrobras e eu tava nesse mesmo processo que você, assim, né? Querendo uma profissão, aquela coisa toda, e aí fiz um curso soldador, né? E eu tô naquela, né, de buscar um emprego, aquela coisa toda, né, cara? E quando vê, saiu uma oportunidade de trabalhar lá na Petrobras, lá dentro do estaleiro, e era uma subcontratada da Petrobras. E eu fui lá e larguei o currículo e me chamaram. Cara, e eu feliz da vida, feliz da vida mesmo. Nossa, vou... Sabendo que era Deus, cara, porque eu tinha... Três dias antes eu tinha feito um jejum dentro do monte, fiquei três dias só jejuando, mano. No terceiro dia se levantou um profeta e disse assim, a partir de hoje eu abro as portas e conta três dias e que você nunca mais vai me indicar do pão. Isso no domingo, na terça-feira. Domingo eu entreguei o jejum, na terça-feira me ligaram. E eu fui convicto, cara, sabendo que o negócio era meu. Cara, cheguei lá, no momento que eu cheguei lá, nem entrevista foi, mano. Chegaram e me perguntaram assim, teu nome... RG... Pum, amanhã traz a documentação, você está contratado. Eu meio que me assustei, mas beleza. Mas me mandaram, mano, tipo um bloco assim, para trazer de documentação. E numa daquela documentação está a folha negativa de antecedentes criminais. E eu pensei, cara, eu não acredito. Não, mas o senhor não é um Deus pela metade. O senhor não abençoa pela metade. Isso aí é para confundir os sábios. E eu fui voltando, porque o senhor era em Rio Grande, e até Pelotas era 50 quilômetros. Mano, eu vim chorando de lá para cá com a presença de Deus, mano. Eu não estava triste, não estava nada, mas eu estava feliz porque eu sabia que era de Deus. E como meu pai era militar ainda na época, eu liguei para o meu pai e disse assim, pai, negócio é o seguinte, me contrataram assim, 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 só que pediram... E ele tinha acesso, né? Ele poderia tirar. Me contrataram e só que pediram a folha negativa de antecedentes criminais. E ele disse assim, mas filho, mas então não vai dar certo. E eu disse, pai, só tira. Porque de repente vai... De repente não. Eu ia ter que levar em um rolo. Mas eu vou levar do jeito que está. Eu não quero saber. Eu vou levar do jeito que está. Cara, a gente sabe que uma prescrição de uma pena às vezes demora 15, 20, 25 anos para sair do sistema. Mano, não constava nada mais no meu nome. Então assim, não tem o que Deus não possa fazer, mano. Às vezes você fica numa situação assim, cara, e dizia assim, cara, eu não... Eu vou sair agora, o que eu vou fazer? Mano, só caminha, mano. E deixa Deus abrir as portas. Entendeu? De repente as coisas não vão ser tão fáceis como a gente imagina, mas em compensação, mano, cada vitória... Mano, aquilo é como... Deus te colocasse assim, uma medalhinha no peito. Tu venceu mais uma, filho. Isso. Entendeu? Eu creio que é basicamente aquilo que tu viveu no processo, né? Essa é a palavra, processo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo assim, tudo que cresce rápido é câncer e que nasce grande é monstro. Aham. Porque Deus é um Deus de processo, cara. É isso. Então não dá para encurtar, não dá para ser rápido e não dá para nascer grande. Então tipo assim, essa frase aí eu acho que fica para o Maquira aqui, né, cara? Tudo que nasce grande é monstro, né, velho? E o que cresce rápido demais é câncer. É um processo. Hoje está começando. Então tipo, cara, é um processo. Amém. As coisas vão acontecer? Vão. Pode ser que a grande escala aconteça, também aconteça. Só que Deus, Ele é um Deus de processo. Amém. Não adianta. Tem coisas que às vezes nós temos esse defeito, né? Que é um defeito nosso, né? Nós temos pressa. Porque Deus não tem pressa. Mediatismo. Não. Porque pressa é o defeito de quem está atrasado, meu irmão. Sim. E Deus não está atrasado no tempo dEle. É nós que estamos atrasados. E a gente quer fazer as coisas com pressa porque isso é um defeito nosso, cara. E a gente tem que entender e tem que viver esses processos porque cada processo nos prepara para algo mais, sabe? O que que eu entendi, cara? Basicamente, assim, para a gente entrar, assim, em nível evangélico, cara. O que que eu aprendi? Que o Evangelho, Novo e Velho Testamento, basicamente eles são uma coisa só. O que acontece é que, às vezes, eu digo que, no Velho ali, não estavam conseguindo entender o que Deus estava comunicando, mas tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Então, por que que eu digo que tudo é Cristo? Porque o que que acontece na nossa vida? O que que aconteceu comigo? O Velho Testamento era o quê? O deserto. Primeiro era a escravidão, o Egito. Primeiro o Egito, escravidão, certo? Depois, Deus leva o povo para onde? O deserto. O processo. Depois do deserto, terra de gigantes. Depois é a terra prometida. A terra que emana leite e mel, porém, ela era habitada por gigantes. E o que que eu aprendo aqui? Egito, escravo. Ou seja, primeiro o cara estava escravo. E daí, você entende, você aceita Cristo naquele momento de dificuldade, lá dentro da prisão, no teu fundo do posto, tu aceita, pum, entrou. Aí tu vai para, Deus te leva para onde? Para o deserto. Que o deserto é o quê? É o tempo de aprender a dependência. Processo, metanoia, arrependimento. Ali, ali você vai aprender a depender dele. Só que o processo, ele te amadurece. Por quê? Porque só entra na terra prometida filho maduro, cara. Porque lá tem gigantes. Então, você tem que passar pelo deserto para amadurecer, para conseguir viver numa terra de gigantes. Não adianta. Filho imaturo não vai chegar nesse processo. Porque Colossenses 3, que fala que o filho imaturo, ele nada difere do escravo. Porque mesmo sendo dono da herança, ele não consegue tomar conta de nada. Então, a gente tem que passar pelo deserto. Não adianta a gente querer encurtar esse processo. A gente tem que viver e viver intensamente ele, cara. Por mais que eu não entenda na hora, pô, por que eu estou passando por isso? Não estou entendendo nada, cara. Mas lá na frente eu vou entender, mas eu vou viver esse processo. Porque é isso que vai me levar para essa maturidade. É isso que vai me levar para esse lugar onde Deus quer me colocar. E se a gente ficar nesse imediatismo, cara, infelizmente, a gente não consegue. Não consegue entender, não consegue viver. Eu falo assim, é sempre Deus, ele vai levando a gente para um próximo nível. Aquela vez você me mandou uma mensagem do podcast, eu falei, pastor, é o próximo nível. Amém. E quando o próximo nível é que nem no videogame. Você vai, próximo nível que acontece, o chefão é mais forte, cara. Então, Deus vai te preparando, você derrotou aquele chefão, agora você está indo para outro, cara. E assim, a gente vai, aquilo que você falou ali é perfeito, só caminha, meu irmão. Não para, porque assim, vai acontecer, você vai errar, fica tranquilo, cara, você vai errar. Porque se você não errar, tem alguma coisa errada aí, porque você é humano, meu camarada. Então, você vai errar, só que não para, não é o erro que pode te parar, entendeu? É uma frase que eu li num livro muito tempo, quando eu estava preso, falava assim, o importante não é a queda do homem, mas a elegância com que ele se levanta. Ou seja, cara, cair vai acontecer, meu irmão. A gente precisa, eu aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto. Tem vezes que eu estou acertando, 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 e quando eu olho, eu falo, cara, olha quanta coisa errada eu fiz, eu achava que estava acertando. E quando eu erro, já na hora eu falo, cara, preciso melhorar nisso, porque eu errei. Ou eu preciso melhorar porque eu fui muito ríspido, eu preciso melhorar porque eu falei assim com a minha esposa, eu preciso melhorar porque, cara, então o erro, ele te transforma muito mais do que o acerto. Sim. O acerto é show, pô, o acerto na realidade, ele já é o fruto de um erro do passado, porque você está acertando hoje, porque um dia você errou, meu camarada. Sim. Então, às vezes a gente entra numa, fala, cara, só caminha, velho, continua, só caminha, transformado, você vai ser, meu irmão, se você acreditar. parar essa superficialidade, achar que, pô, Deus é só Deus quando eu vou na igreja? Não, cara, Deus é... Super homem é só na TV, mano. Deus, ele é Deus todos os dias. Deus, ele é Deus no podcast, Deus, ele é Deus no teu ambiente de trabalho, Deus, ele é Deus na sala do hospital, Deus, ele é Deus em todos os lugares. Então, para de achar que Deus só vai estar quando você for em algum local preparado para isso. Não, cara, ele está contigo todos os dias. E a transformação, ela vai acontecer, cedo ou tarde. ouvir isso de um cara que, cara, não tinha estrutura nenhuma, não tinha base nenhuma, tinha tudo para dar errado, mas Cristo fez a certo, entendeu? E não foi só para viver bem, não, cara. Se fosse só para viver bem, não faria sentido. É realmente para ajudar outras pessoas a saírem desse lugar e ter esperança e saber que pode sim, basta confiar e acreditar em Cristo. Cara, que top, Carlinhos. Que massa, mano, que legal. Prazer enorme escutar a tua história, mano. Eu acho que, eu tenho certeza absoluta que isso aí vai alcançar muito e muitas pessoas. Obrigado, mano, obrigado por ter aceitado, obrigado por ter escutado a voz aí de Deus, por ter vindo, né? Eu te pedi para tu orar, lembra? Sim. Eu disse, cara, ora aí, me dá uma resposta, né? Porque eu creio, cara, em movimentação de Deus, eu não creio em negócio forçado, artificial. Então, mano, prazerão. E assim, para conseguir, assim, uma coisa que não pode passar, né? Porque hoje, assim, eu vejo que a minha esposa e meus filhos são o maior agente transformador na minha vida, cara. Minha mulher mesmo, assim, ela é uma pessoa excepcional, cara, com todos os defeitos dela, porque ela é ser humano, mas ela é uma pessoa que ela tem um cuidado, ela tem um amor por mim em todo esse processo, cara, que eu não encontrei em lugar nenhum. Então, de um cara que nunca teve família, cara, hoje eu tenho uma esposa, dois filhos, o Gael, que é um milagre, que a médica falou assim, ó, ela não pode mais ter filho. O Gael tá lá saudável, tem uma menina linda que vai fazer 15 anos agora. Cara, hoje eu passei o dia inteiro com eles, passei a manhã com a minha filha, passei a tarde inteira com o meu filho, a minha filha foi pra escola, fui com o meu filho, fui pra academia treinar jiu-jitsu com ele, tô inserindo ele no esporte, nessas coisas boas, pude parar com ele, comer um açaí, ele sentadinho no meu colo, ver pessoas que me conhecem antes, falam assim, pô, Carlinhos, que legal, tu tá vivendo isso agora. Então, assim, e ninguém me ensinou isso. Então, o que que eu te digo, cara? Acredita, porque Cristo te ensina as coisas. Deus, ele é fiel, e ele é capaz de te ensinar, e de transformar a vida de qualquer um. O que eu tenho vivido hoje na minha casa, com a minha família, é a maior prova viva disso. Às vezes, posso entender algo da Bíblia, posso ministrar uma palavra pra muita gente, posso ter escrito um livro, mas nada disso faria sentido se eu não tivesse a minha família. Então, às vezes você pensa assim, ah, cara, mas eu nunca fiz nada disso que você falou, beleza, cara, mas você tem uma família? Então, você tem tudo que poderia ter, porque eu digo que Jesus, ele se importava muito com isso, e ele entendia o quão é importante a família pra gente. Então, assim, cara, é possível? É. Basta acreditar, mano. Basta acreditar. Amém. Carlinhos, obrigado. Que Deus te abençoe, te prospere, te abençoe, assim, aonde tu colocar os pés e as mãos, mano. Amém. Que tu e a tua casa sejam abençoadas ainda mais, mano, em nome de Jesus. Amém, Gente, que Deus abençoe a todos, muito obrigado, né, foi o primeiro podcast, vai passar aí o Insta do Carlinhos, quem quiser o material dele aí, entre em contato com ele, né, um livro que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É, eu quero também agradecer o nosso apoiador, o Prensadão do Urso, um homem de Deus também, que está nos abençoando nesse projeto, né, e agradecer a cada um que teve esse tempo de acompanhar esse podcast, o projeto, a ideia é alcançar vidas, alcançar pessoas, e eu tenho certeza que é um tempo novo, e que vai dar muito certo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um grande abraço, e tchau! Música 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 Música